Música Olá, sejam muito, mas muito bem-vindos a Bazzarte Gente, eu estou dando as boas-vindas a essa loja linda Como todo mundo sabe, eu amo decoração Eu estou aqui na Bazzarte, que fica no shopping total No primeiro piso, em frente a vivo Facílimo de achar Tem muita coisa de Natal E vocês são meus convidados hoje pra entrar junto comigo na loja E a gente esmiuçar tudo Então, ó, venham comigo Olhem o que é isso aqui, né, gente? É de matar, né? É lindo de morrer E vocês acreditam que as gurias aqui da Bazzarte Elas também podem ir na sua casa Ou no seu estabelecimento comercial Pra montar a árvore de Natal E toda a decoração Isso é o máximo, não é? E elas também locam a decoração de Natal O que também é muito bacana Porque daí a gente pode fazer uma decoração a cada ano E elas são craques nisso E pra quem não sabe A tendência esse ano no Natal são os bichinhos Então a gente vai ver muito bichinho nas árvores Assim, ó, como esses passarinhos aqui Que são super bonitos E que são, assim, uma graça pra decorar Gente, olhem o que é isso aqui Se a gente pode com um urso desses Olha que coisa mais linda Olhem aqui as corujinhas Se não são um mimo E aqui a gente encontra, assim, árvores de todos os tamanhos Decoração de todos os tamanhos Além de presentes também Porque também é uma loja de decoração Ela agora está ambientada Praticamente de Natal Com peças super diferenciadas Mas também tem presentes Olhem o que é isso aqui, gente Olha que graça E já vem tudo pronto E aqui elas dão toda a orientação Pra nós montarmos o nosso Natal Até vão na nossa casa Como eu disse pra vocês Olhem essa árvore aqui E vocês viram a árvore do meu estúdio? Foi feita pelas gurias daqui Pela Vânia e pela Ju Que fazem um trabalho maravilhoso E o que me dizer disso aqui? Olha aqui Se não é um amor Então são guirlandas São árvores de Natal Enfeites Além de presentes, assim, bacanas de decoração Como flores permanentes Vasos, cheirinhos, ó Que nós temos aqui Objetos Hoje em dia, como eu falei pra vocês A loja, ela está ambientada Mas esperando pelo Natal Mas tem muito objeto de decoração Não é? Afinal, a gente quer esperar o Papai Noel Com as portas abertas E nós queremos convidá-los, então Pra vir conhecer aqui a loja Porque vocês sabem Que aqui no Feminíssima Quando a gente diz que é uma dica super quente É porque é mesmo A Basarte fica aqui, então No Shopping Total No primeiro piso Em frente a Vivo Super fácil de achar E aqui a gente encontra, ó Pessoas que sabem tudo Numa montagem de Natal Semana que vem Eu falo direto aqui Eu falo direto aqui